E aí GL, vamos lá GL Me diz por que você é assim Sou medo nada, saudade de ti Saudade da tua alma, porra de mim Desculpa minhas mancadas, por que eu sou assim Digo pra nada Digo pra nada Mas se você quiser, te pego de lado, te tapo de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Vamos lá Eu sou medo nada, saudade de ti Saudade da tua alma, porra de mim Desculpa minhas mancadas, por que eu sou assim Digo pra nada Digo pra nada Mas se você quiser, te pego de lado, te tapo de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Ai, 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 eu sou fiel Não sei se você quiser, teıllar Não sei se você quiser Não sei se você quiser